Candando apresenta o melhor da nossa terra. Todos os dias percorremos mais de 20 praias, de Ambriz a Porta Muim, à procura do melhor peixe. Compramos direitamente aos pescadores, sem intermediários, e garantimos o transporte do peixe nas melhores condições de segurança alimentar. Então, que tal a pescaria hoje? O que é que acha? E assim, saímos todos a ganhar, os nossos produtores e os nossos clientes. Todos os dias fazemos tudo para te trazer produtos frescos de maior qualidade. Com o crescimento do Candando, a produção nacional também cresce. Visite o novo Candando de Talatona, junto à Universidade Oscar Ribas. Com um Candando, fica tudo.